Olá, crianças, tudo bom? Eu sou o professor Celso e hoje eu quero ensinar para vocês a melodia e a letra, que daí virou uma canção. Quando a gente tem uma melodia e a gente coloca uma poesia, a gente forma uma canção, né, que dá para a gente cantar. E essa melodia vocês já ouviram lá com o professor Alberto, que é o carinhoso do Bixinguinha, que inspirou, a gente acredita, aquele quadro maravilhoso do Cândido Portinari. E a gente vai agora cantar essa música. Eu gostaria imensamente que vocês, depois de ouvir, aprendessem, tá bom? Vão ouvindo e me gravem depois alguém cantando essa pérola da música popular brasileira, talvez uma das mais bonitas. Eu gosto demais, se tivesse que escolher assim dez músicas, carinhoso seria uma delas. Vamos lá? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Assim tu soubesse, como eu sou tão carinhoso, muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, a procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração e só assim Então serei feliz, bem feliz, meu coração É lindo, não? Então, vou esperar vocês gravarem, aprenderem, gravem e manda pra gente aqui, eu quero ver essa música. Mas o Pixinguinha não fez sol carinhoso não, viu? Tem muita música e eu quero ensinar pra vocês agora uma outra música dele, na flauta doce. Flauta doce vocês já conhecem, né? Diferente daquela flauta que o professor Alberto tocou, que é a flauta transversal, é a que tá no quadro do Portinari, mas é isso pra gente entender um pouco, né? Como é que a flauta funciona, a flauta doce é um pouco mais simples, tá? E aqui, ó, essa música se chama Urubu Malandro, é um showinho bem mais acelerado e bem gaiato. Urubu veio de cima com a fama de dançador. Urubu chegou na sala, tirou o tango, o tango é uma dança, né? Muito difícil, uma dança argentina. A gente aqui é do samba, né? Do short, do chachado. Então Urubu faz de conta que vai dançar o tal do tango e não dança nada, né? E é uma música bem gaiata, acho que vocês vão gostar também. Então, quem gostar mais do Carinhoso, grava e canta o Carinhoso. E quem gostar dessa daqui, que é o Urubu Malandro, pode gravar e cantar pra mim, tá bom? Que eu vou gostar. Se quiser que as duas também, tá valendo. Então vamos lá no Urubu Malandro? Urubu Malandro? Urubu Malandro? Então, agora a letra do Urubu Malandro. Vamos lá, hein, gente? O Urubu veio de cima com a fama de dançador. O Urubu chegou na sala, tirou o tango e não dançou. Ora dançou, eu não senhor, tira o tango e não dançou. E aí foi, então, duas músicas do Pixinguinha. Carinhoso, Urubu Malandro. Espero que vocês tenham gostado dessas músicas e gravem pra mim, tá bom? Alguma versão de vocês mesmo cantando elas e eu vou estar aqui esperando de peito aberto e ouvidos atentos. Um beijo pra todo mundo, bom estudo aí e vamos conhecer mais a nossa música popular brasileira. Até mais, gente!